Riu, 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 riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu, pra cantar Riu, 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 riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu, pra cantar Sou do Flamengo, sou a linha em Botafogo Sou da casinha do ovo, essas flores na rocinha vou plantar Pra quem olha a minha barraca, sou o riu, de Santa Marta Quer morar Riu, 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 riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu, pra cantar Se tenho fome, vou no lobo, pão de açúcar Por um ovo da urna Se quer abraço, tenho Cristo pra abraçar Tanto em Bratital, ensolados pelo sol Riu, 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 riu pra não chorar Pra quem não sabe, sou o riu, pra cantar Se tenho fome, vou no lobo, pão de açúcar Por um ovo da urna Se quer abraço, tenho Cristo pra abraçar Tanto em Bratital, ensolados pelo sol Rio de Janeiro, rio e morro de amar Vem, 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 vem Amém. Amém. Amém.